O governo divulgou novidades sobre a reforma tributária para o setor de serviços. Olha só, na última terça-feira, dia 8 de junho, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ao participar do webinar Setor de Serviços em Dados, promovido pela Frente Parlamentar do Setor de Serviços, comentou sobre os planos do governo federal em relação à reforma tributária. Vamos ouvir aí o que disse o ministro Paulo Guedes, o que ele adiantou em relação à reforma tributária. Olha só. Eu acho que nós estamos indo em direção a dias melhores. Então eu queria só deixar o meu agradecimento, deputado Laércio, para vocês da Frente Serviços. Nós estamos muito atentos, não vai ter grande novidade na reforma tributária, na reforma moderada. Nós estamos atentos. Eu gostaria de fazê-la um pouco mais ampla, inclusive com desoneração de folha, tudo isso. Não é o momento ainda, mas nós não vamos desistir. Nós só vamos fazer a coisa em fatias gradualmente. Vamos fazer o que é possível agora, simplificação, redução de alíquotas, vamos reduzir os impostos para as empresas e vamos avançar. Eu acho que o Brasil vai crescer, as reformas estruturais continuam. Nós contamos com o apoio de um congresso reformista. O presidente está decidido também a continuar com as transformações que nós começamos. E o setor serviço, particularmente, tem a nossa atenção, porque é o responsável por 70%, 75% dos empregos no Brasil. Então nós temos que estar sempre atentos, exatamente, pela capacidade de geração de emprego que o setor tem. Como o ministro explicou e você pôde acompanhar aí, teremos uma reforma tributária de menor impacto, com uma redução mais tímida das alíquotas. Uma das mudanças mais sensíveis em relação aos planos iniciais do governo e o que será realizado de fato é a criação de um imposto, um imposto sobre transações financeiras. Pelo visto, devido às resistências no Congresso Nacional, o ministro acabou desistindo, abandonando, pelo menos por enquanto, o novo imposto, que estava sendo chamado como a nova CPMF, ou a volta da CPMF. A previsão era de que este imposto gerasse uma arrecadação anual que estava sendo estimada em R$ 120 bilhões por ano. Com essa arrecadação, é que, segundo o ministro, o governo poderia, sim, reduzir os encargos trabalhistas, além de outras alíquotas, como é o caso do IPI, o imposto sobre produtos industrializados. Outro campo que não deverá mais ter grandes mudanças é o imposto de renda da pessoa física. Sem essas grandes mudanças previstas no plano original, o foco do governo vai ficar na CBS. O que é isso? O novo imposto que unificará PIS e COFINS, sem a desoneração da folha de pagamento. O projeto original de alíquota única para a CBS, teve de ser revisto, como explicou o ministro Paulo Guedes. Essas mudanças afetarão diretamente a reforma tributária para o setor de serviços. Vamos, então, ouvir a explicação dada pelo ministro da Economia. Veja aí. Nós não queremos, de jeito nenhum, aumentar. Vocês sabem que a proposta da PEC 45 trazia a ideia de fazer um IVA único, na verdade, e nesse IVA único, a alíquota inicial, as primeiras simulações que nós fizemos, seria acima de 30%. Isso seria absolutamente inaceitável para o setor de serviços. Então, nós lutamos bastante, conversamos muito, conseguimos reduzir essas aspirações bastante para um IVA que talvez chegue a 12%. Mesmo assim, sem a desoneração, nós estamos pensando até na possibilidade de lançar... A ideia inicial era justamente todo mundo ter a mesma alíquota. Mesmo reduzindo bastante em relação aos cálculos iniciais, nós ainda estamos considerando a possibilidade de ter duas alíquotas. Uma para serviços, comércio e serviços, mais baixa, e outra para a indústria, um pouco mais alta. Então, é onde nós estamos hoje. Talvez seja a maior simplificação que a gente consiga fazer, mas, de qualquer forma, é uma simplificação importante e ela sinaliza para o futuro, para essa unificação, caso nós consigamos fazer lá na frente a desoneração da folha. Então, enquanto não for possível essa compensação para comércio e serviços com a desoneração da folha, que é quem cria mais emprego e quem tem mais esses encargos trabalhistas, enquanto isso não for possível, tratar, então, diferentemente esse setor, justamente pela grande capacidade de geração de emprego que ele tem. Por outro lado, é provável, conforme noticiou o Jornal Poder 360, que essa alíquota direcionada para o setor de serviços fique em 8%. Em uma reunião entre o ministro Paulo Guedes e a ministra-chefe da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, que ocorreu na última segunda-feira, eles já tinham definido que não vão aumentar a carga tributária para o setor de serviços, e, em especial, a criação da CBS será discutida na Câmara dos Deputados nos próximos dias. O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ao participar de um evento online no início desta semana, destacou que o Congresso e o governo estão alinhados em aprovar a reforma tributária possível ainda este ano. Veja aí o que disse o deputado Arthur Lira. Olha só. Não adianta, Fernando, a gente fazer a reforma ideal, porque nesse tamanho que ela se encontra, a gente tem que fazer um pensamento análogo ao que nós fizemos na reforma previdenciária. Se nós fôssemos aprovar, mesmo com o ambiente favorável, a reforma previdenciária, constando nela, do início, em estados e municípios, nós não conseguiríamos argumentar forças políticas para tanto. A pressão menor era de se fazer uma reforma previdenciária federal, depois os estados e municípios viriam como vieram. A tese do faseamento é mais ou menos por aí, é tirar peso do que é mais difícil, se começar a andar no que é mais fácil, no que é possível, porque a reforma ideal, no nosso ponto de vista, é a reforma possível que leve à desburocratização, à simplificação, à segurança jurídica, e sem ter aumento de imposto de uma maneira linear. Você vai aumentar ou diminuir ali em algum lugar, mas, no geral, não ter aumento de imposto. Esse é o nosso desafio. Então, tem os temas que são infraconstitucionais, como é a CBS, como pode ser o imposto de renda, pessoa física, jurídica, ou a questão dos dividendos, há a questão do IPI seletivo, há a questão do passaporte tributário, e há a questão do imposto digital, que pode ser a última fase ou não das questões infraconstitucionais, ou constitucionais. Então, vai depender muito do humor, de como as coisas andem daqui para lá. O importante é que, essa semana, eu terei a última conversa, nós já estabelecemos um acordo com o Senado. A PEC começará pelo Senado Federal, a sua parte constitucional, sob relatoria do senador Roberto Rocha. E nós teremos ainda uma reunião para definir, mais ou menos, quais são os temas mais críticos para que a gente possa ir desidratando, para, se depois for pegando pressão, eles possam vir a ser inseridos novamente. E tem as fases infraconstitucionais, que serão divididas entre Câmara e Senado. Agora, sem vaidade nenhuma, Fernando e André, sem nenhum tipo de paternalismo ou preciosismo de CPFs ou CNPJs, nós temos a obrigação de, ainda nesse ano, no ano que recrudeceu a pandemia, no ano de dificuldades ainda de polarizações, a gente possa entregar minimamente a reforma possível. Eu acho que ela vai ser muito bem-vinda. E então, me diz aí você, o que você achou dessa reforma tributária? Sai ou não sai? Está difícil, né? Pois é, que fase. Deixe o seu comentário registrado aqui embaixo deste vídeo, deixe registrado a sua opinião sincera. No mais, tem um pedido adicional, clássico, para você que chegou até aqui neste vídeo. Peço que deixe o seu like e compartilhe estas informações. Além disso, claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui diariamente. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e abençoado dia, um excelente dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu! Forte abraço! Excelente dia! Tchau! 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 Tchau!